Vai, vai, vai tu, vai, vai tu, vai, vai tu, vai tu, olha o que me é, olha o que me é, só não vai passar o frigo, vem, graça! O que é isso? Para o que vier, para o que quiser Só não vale dançar homem com o homem Ei, mulher, mulher, o resto vai Vale tudo, vale tudo Vale tudo, vale tudo Vale tudo, vale tudo Vale tudo, vale tudo Vale o que vier, vale o que quiser Só não vale dançar homem com o homem Ei, mulher com mulher O resto vai Vale tudo, vale tudo Ele, Deus, não segura as crianças Vai, Deus Olha só Cala É o programa Cala Cala